e para você que nos acompanha aqui no Rápido no Ar noite desta segunda-feira dia vinte e três de janeiro nós estamos no plantão policial da cidade de Limeira junto com familiares de um idoso de setenta e nove anos de idade que segundo os familiares até a dois meses atrás ele tinha uma saúde invejável e se doze de setenta e nove anos chegou até a renovar a carteira de habilitação dele passando por todos os procedimentos médicos para renovação da carteira de habilitação ele que há cerca de seis meses atrás cuidou da esposa o tempo que a esposa ficou acamada antes do falecimento dela ele que cuidava dessa esposa mas após o falecimento da esposa há uns dois meses atrás ele se relacionou com uma mulher de quarenta e nove anos de idade e era notável para os familiares os maus tratos que essa mulher vinha fazendo com esse idoso eles fizeram várias denúncias fizeram um boletim de ocorrência mas para a felicidade dos familiares na noite de hoje eles conseguiram que uma viatura da polícia militar fosse até a residência dele levaram esse idoso para a santa casa fez o laudo médico e constatou os maus tratos que esse idoso sofria com essa mulher de quarenta e nove anos nós vamos falar com os familiares desse homem que vai nos dar todas as informações sobre esses maus tratos em setembro meu pai começou a se envolver com ela após o falecimento do meu pai da da minha mãe ele já tava com o psicológico assim muito muito triste né emocional muito abatido e acabou se envolvendo com essa mulher aos poucos foi se conhecendo e logo logo ela já começou a se envolver muito com ele frequentando a casa dele aí já fez ele tirar um celular para ela e também fez empréstimo no banco tanto na conta do meu pai como na pensão da minha mãe falecida pegou dois mil reais no banco quatro mil que tava na casa dele quando ela iniciou eles esse relacionamento com o seu pai o seu pai morava numa residência de fundo e você uma das filhas morava na frente hoje ele mora onde hoje ele está estava residindo na na residência dela né pois ela levou ele para lá para residir com ele vendeu todos os móveis da casa para usufruir do dinheiro e fez vários empréstimos no nome alugou a casa para usar o aluguel da casa a favor dos dois né induziu ele para ir para lá com alguns tipos de ameaça para não ter contato com a família e até então a gente tenta ver ele porém a gente não tem não obteve sucesso nenhuma das vezes teve até vezes que chamamos a polícia fez boletim de ocorrência mas mesmo assim até os policiais ela não deixou é ver a situação dele né mas no dia de hoje graças a deus ele conseguiu pedir um socorro foi avisado os familiares assim dirigido na residência dela para poder conseguir falar com ele nisso a viatura também chegou e ajudou na na situação do resgate né mas ele parecia outra pessoa pois ele era ágil ele dirigia ele conversava ele ia nos médicos ele viajava e hoje ele não anda sem uma pessoa do lado uma coisa de um mês um mês e e quinze dias para cá tínhamos muita dificuldade para conseguir ver ele com muito custo um descia outro chamava quase não atendia quando atendia uma ela não saia do lado não conseguia conversar sozinho com ele então aí a gente prestava atenção que algo estava acontecendo porque ele não respondia por ele tudo que falava ele respondia o que ela pedia para responder quando via era com ela junto isso quando a gente via só da sacada porque poucas as vezes quando chegava próximo e hoje graças a Deus com a chegada da polícia eles os policiais conseguiram separar ela dele como é que foi a situação ele chegou a falar com um dos filhos e conseguiu fazer essa anúncia então na primeira tentativa quando os policiais chegaram o policial subiu conversou com os dois juntos né ele falou que estava aparentemente bem que era ele que ele queria ficar porém o policial ao perceber que ele estava sendo manipulado desceu pediu para um filho subir junto para que ele separasse a moça dele e conversar com o filho sozinho aí para o filho ele pediu ajuda foi aí o momento do resgate que desceu com ele o policial entregou nas mãos nossas para a gente tomar as devidas providências é ele estava com muito medo ele estava muito receoso né com medo de acontecer algo porque ela ameaçava mas ali no momento ele teve coragem acho que ele sentiu seguro com a presença dos policiais e dos filhos e ele falou a verdade bom o laudo médico vocês vieram da santa casa já há uns quarenta minutos o o laudo médico já ficou pronto e vieram para onde vocês o que consta no laudo médico então mostra que ele está ele está com bastante confusão mental ele está desorientado em tempo e espaço mostra que ele está com queimaduras no corpo que ele está desidratado e fala também que está sugestivo de maus tratos né porque tudo que apresenta ali é maus tratos né é mostra que no pé direito também tem escoriações tem escoriações no joelho então vê que ele está bem debilitado um senhor que era super ativo é de um mês e meio ficou totalmente é diferente do que ele era antes o que vocês esperam da justiça a partir de agora olha eu espero que a justiça seja feita aqui na delegacia principalmente depois que a gente aprende apresentou o laudo médico né apresentou o corpo delito principalmente pelas coisas graves que estava ali então eu quero que ela não saia impune disso para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com o nosso ente querido na nossa família que agora ele vai ficar próximo a gente e também pelos órgãos que a gente procurou público que deem mais atenção para que não ocorra também e pela demora porque não deu atenção ao nosso caso muito obrigado pelas informações sempre conectando vocês com as informações da cidade Limeira repórter veloz para o rápido no ar é isso aí Obrigado.